Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só ao meu Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão, é o caminho mais certo Inspira-te, perde a vergonha, diz-me que queres casar comigo e então Deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sente Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão, é o caminho mais certo Marco-íris, lua cheia, paz Riso de bebê Não diga ninguém Entra por baixo da pele Acenda a luz no meu peito, embala-me o coração, encontra a minha percepção Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão, é o caminho mais certo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Obrigado.